. 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 Já falamos do restaurante Santa Elza, da DM Estética Veicular, do Estúdio Motel. Fábio falando tanto no hotel. Vamos falar da KM Massas. Segura, Eduardo. Calma, Edu. Calma, calma. Não atropela. Já falamos da KM Massas e hoje é o seguinte. Nós estamos recebendo uma figura incrível, um jornalista e advogado. Já fez várias vezes o caminho de Santiago de Compostela. E daqui a pouco a gente vai apresentar ele. Mas com a palavra a você, Marcelo Augusto Prado de Lima, nosso diretor tecnológico. Está ruim, mas está bom. Está ruim, está ruim. A live está ruim. O problema não é aqui. O problema eu acabo de crer que é o Facebook. Está ruim demais o áudio. Vamos deixar agora aí. Pode ser a prova da Vivo também, né? Pode ser. Não, dificilmente. Dificilmente. Luiz Carlos Ferraz, boa noite. Opa, boa noite, Fábio. Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite. Doutor Filete aqui, nosso brother também, que agitou a minha presença aqui na programação, para a gente falar do Caminho de Santiago e falar da campanha inaugurada essa semana para o lançamento do meu próximo livro, Lebaniego, Uma Rota do Caminho de Santiago de Compostela. Vamos lá. Agora, Eduardo Ribeiro Filete, meu amigo, boa noite. Nós pedimos a gentileza de você parar de sair fumaça desse telefone, porque o pessoal está reclamando que é só você que comenta nas lives. Boa noite, Eduardo. Não fica nervoso. O nosso Newton Neves da live, 10 minutos só falando, patrocinador e não gosta de jabá, entendeu? Eu estou aqui com o Marcelo Prado. O Marcelo Prado fez uma live maravilhosa na sexta-feira, né? Hoje nós falamos na ação e reação, 5 minutos falando do Marcelo Prado das lives. 6 horas da tarde começou, mas começou 7h30 e tal, e tal, não sei o quê. Mas depois o pessoal começou a tomar um pouco de comer rocambole com caldo de cana, entendeu? O Fábio Ferreira até correu da live, né? Boa noite a todos. Está saindo o som aí, Marcelo? Tá, mas o Fábio, ele não sabe trabalhar com isso. Você tem que tirar isso aqui, porque tudo é o Moisés. Tu tem que tirar, faz da mão. Não, 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 porque tu quer pagar de... Joga fora esse pedestal aí. Não, 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 não. Tira esse pedestal aí. Tira esse pedestal aí. Tira esse pedestal aí. Pronto. Tu fala, o teu áudio fica lá pra baixo. Tu fala assim, toda vez que tu fala. Pega o microfone e fala na mão. Põe na boca, põe na boca. Eu gosto do microfone pra adorar. Exatamente, exatamente. Ó, ó. Olha aqui, Moisés. Moisés, não, Santiago. Hoje é Santiago. É o Fernandes. É o Fábio Fernandes, pô. Não esquenta a cabeça, mano. Bom, é uma alegria estar aqui com o Luiz Carlos Ferraz, né? Eu conheci de Cebola, que é um jornalista, advogado também, né? O currículo dele é grande. Quantos caminhos de... Quantos caminhos já fez, Luiz? Foram uns... Tá bom. Tá bom, tá indo bem, tá indo bem. Então, galera, tá bom. Fábio largar o telefone. É só o Fábio largar o... O microfone. Mas eu tô te falando, o único áudio que tá ruim é o dele, por causa disso, por causa que ele quer deixar que... O Roberto Carlos. O negócio melhorou, Marcelo. Quando a gente fala o nome... É, isso aí, é isso aí. Vamos lá. Santiago, passa a frente. Não participarei. Fica com vocês à vontade. Tô fora. Tá bom, Marcelo? Tá bom, beleza. Fica nervoso. Pega o microfone. Não faz isso. Pega o microfone aí, arrombado. Pega essa porra. Pega o microfone, porra. Bom, respondendo então a... Quer dizer que o problema... O problema não era o sistema. O problema era o microfone dele, ué. Ele tem que segurar no microfone. Ele não quer segurar, quer ficar com o microfone na canetinha ali, entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Bom, o Filete levantou a bola aí, né? Os caminhos foram... Eu te vi oito vezes em Compostela. Tá, cheguei oito vezes em Compostela. Sete vezes foram a partir de caminhos, sendo que dessas sete, seis foram caminhos de Santiago. Aqueles caminhos que me posicionaram no sepulcro do apóstolo de Cristo, que está lá na cripta da catedral. E um caminho que foi realizado ano passado, que foi o caminho Lebaniego, que não foi em direção a Santiago de Compostela. Ela foi ao monastério de Santo Toríbio de Liebana, onde está a Lignum Crucis, o maior pedaço da Cruz de Cristo. Aí cruza por Compostela ou não cruza? Ou é distante? Então, o caminho Lebaniego é uma rota tangencial. É uma rota tangencial do caminho de Santiago, entendeu? Então, quem está no caminho do norte pode pegar essa tangência e pegar o caminho Lebaniego para ir até o monastério e venerar a relíquia Lignum Crucis. Quem está no caminho francês, também em Mansilha de Las Mulas, perto de Leão, pode subir ali na Cordilheira Cantábrica e ir até o monastério. Isso era uma tradição dos peregrinos medievais, que tornaram famosas essas rotas que são chamadas rotas tangenciais. O Marcelo Prado vai fazer uma rota, ele quer fazer o caminho francês, aquele que é 900 quilômetros. 800 quilômetros. O Marcelo Prado fala, aí não precisa nem academia, ele vai lá, ele vai lá, leva pouco dinheiro, só fica comendo pouquinho e tal, dormir, dormir lá nos albérios. Quando chegar, meu irmão, é melhor que fazer igual o Palmiere. O Palmiere fez bariátrica, fez bariátrica. Vai, vai, primeiro. Esse é meu amigo, ele já tomou foda teu, agora quer que tu me ferra aqui. Eu estou falando uma coisa legal, que ele vai andar, que ele vai curtir e tal. E o Fábio, que já tomou uma porrada, até agora jogar pra mim. Bom, o primeiro caminho que eu fiz, o francês, eu emagreci 10 quilos. Eu fui pro caminho com 85 e retornei com 84, 85 e mantenho hoje, né, isso em 2009, continuei mantendo. Então eu acho que pro Marcelo vale a pena, viu? O Marcelo já tá mais magro que tá tendo. Tá mais magro, porque a mulher dele é meio ciumenta, não quer que ele emagreça muito não, entendeu? O Marcelo tá nesse dilema, entendeu? Este livro aqui, Luiz, é o teu quarto livro, é isso? Não, esse daí foi o sétimo livro. Sétimo livro. É, foi o sétimo livro. Primeiro eu lancei a trilogia Pedras do Caminho. E cada livro foi uma caminhada? Foi um caminho, exatamente. Então, por isso que eu te disse, essa oitava vez vai gerar o oitavo livro. Já são sete livros. Juntos foi o que tu fez com a mulher, esse sétimo. Esse daí é o Juntos no Caminho, as Pedras do Caminho em inglês. Quantos quilômetros? 120 quilômetros, desde Ferrol. Tu não ia pôr tua mulher pra fazer oitocentro. É, nada, nada. Foi uma rotinha mais tranquila, né? Foram seis dias caminhando também, em torno de 20 quilômetros por dia. Foi uma, foi, acabou perdendo a unha, né? Você viu que ela perdeu a unha do dedão. É uma rota, todo o caminho você tem que levar com uma certa seriedade. Porque uma pisada errada, alguma coisa que você faça, ele pode te tirar fora. Quer dizer, às vezes você faz oitocentos quilômetros e vai bem. Às vezes faz cento e vinte. E você pode, exatamente. Pega uma bota que não tá muito ajustada. Exatamente. Faz uma bolha, como é que faz a bolha? A bolha é você põe a agulha e deixa a agulha com a linha. É, você tem que drenar ela. Se você acabou tendo uma bolha, o ideal pra não ter bolha é passar aquela vaselina no pé. Então você pega, né, enceba o pé bem com vaselina, coloca a meia e coloca a bota. E a bota que já tem, já comprou a bota aqui, aquela bota carinha e vai andando pela... Tem que ser pelo menos um número acima do teu. Então você calça, sei lá, você calça quarenta e três, compra uma bota quarenta e quatro, pra ficar legal no teu pé. Isso é uma pergunta importante. O que leva uma pessoa a fazer esse caminho de Santiago de Compostela? Tem vários motivos. Quando você chega na catedral, lá na oficina de peregrinação, ao responder a estatística, né, aquilo gera uma estatística, diz que a maioria dos que vão à Compostela, que fazem o caminho, vão... A maioria vai pelo motivo religioso. Mas além do motivo religioso, tem a questão da aventura, tem a questão do turismo, de você fazer uma forma de desafiar teus limites. Então são várias motivações que levam a fazer o caminho. Mas além do motivo, né, eu acho que o principal motivo que a pessoa vai é pra fazer reflexões, né, que você vai ficar vinte dias sem celular, vinte dias sem vir em conta de banco, vinte dias sem despertador. Não, vai estar com o celular, vai ser em todo o albergue que você for, onde que você for vai estar com o wi-fi. Mas à noite, né, durante o dia tu vai estar caminhando, vendo as coisas, refletindo sobre a sua vida. Perfeito, perfeito. Refletindo, então você vai, de uma certa maneira, vai deixar tudo acertado na tua vida pra tu ir vinte dias lá e não se preocupar com nada, né. Então, de uma certa maneira, é um relaxamento espiritual também, né. Com certeza. E o momento que você fica sozinho, caminhando no meio da mata, no meio dos bosques, subindo e descendo, sentindo cada músculo teu, sentindo a tua respiração, entendeu, vendo, escutando o Cuco cantar, entendeu. Você tá no meio da mata, o Cuco, Cuco, entendeu. Você vê os animais, você, a tua sensibilidade fica a flor da pele, entendeu. Então é aquele momento que você tem oportunidade de olhar um pouco pra dentro de você. Sim, sim. Né, e fala, porque o que eu tô fazendo é bom. O caminho que tu encontra com outras pessoas, uma coisa que o Luiz comentou nos livros, que eu achei muito bacana, viu, Marcelo, é que você encontra pessoas do bem, mas também encontra umas almazinhas meio, né, que falam... São os demônios, são teus demônios. São os demônios que tem na vida. O cara fala, olha, daqui a pouco tem uma belga mó bom ali, que é legal e tal. É o melhor que tem é a esquerda, aí tu vai pra esquerda e é o pior, o melhor que tem é na frente que ele foi. Então tem os caras no caminho também que dão uma bagunçada na tua vida. Fala assim, olha, ali é melhor, mas chega lá, não, ali não é melhor, ali que é melhor e mais barato. É, encontra, encontra, você tem que estar... Você encontra, não é isso? Certo, você tem que estar, isso vai, vai tua sensibilidade, estar preparado pra enfrentar esses demônios, que são na vida cotidiana, né, Filete, eu acho que a gente encontra esses demônios, nem sempre a gente consegue identificar. Agora, no caminho, pelo fato de você estar mais sensível, entendeu, você estar mais focado... Não, não sinto o nome, é lógico, nem a nacionalidade, é que aqui é um programa aberto, né, mas como é que... Não, porque esse programa fica, né, e como é que você achou uma coisa curiosa pra contar pra gente, um cara que tentou te atrapalhar, assim... Um argentino. Aquele cara que você tá agora aqui, você vai dormir, o cara te convida pra fazer uma coisa, ah, vamos não sei o que e tal, e te desvia no caminho correto, do... Sei lá, qual foi essa... Então, teve no primeiro caminho, teve alguns fatos interessantes, quando eu tava chegando em Pointe-la-Reina, eu me desviei, eu tava no caminho francês, e já naquela época, tu vê só, 2009, eu fiquei emocionado em fazer um trecho do caminho, que é o caminho aragonês, você tem que sair do caminho francês, tá, em Murabazal, é um pueblo que se chama Murabazal, e você se dirige à Ermida de Ionate, Santa Maria de Ionate. Eu tô na Ermida, depois de visitar a Ermida, eu coloquei a mochila, fotografei e tal, visitei ela internamente, quando eu tô indo embora, eu coloco a mochila, tô indo embora, um espanhol me pede pra mim tirar uma fotografia dele. Falei, tudo bem, dá a máquina. Vai um pouquinho, eu me posicionei, né, pra tirar ele com a Ermida atrás, ele, não, vai um pouquinho mais pra trás. Eu fui um pouquinho mais pra trás, ele, não, não, vai um pouquinho mais pra trás. Eu, com a mochila, tava naquela, até Los Arcos, eu caminhei com cerca de 14 quilos nas costas. Eu tava com 14 quilos nas costas. Ele, não, vai, na terceira vez que ele falou pra mim, mais pra trás, pra tirar aquela foto, eu falei, ó, eu, tu vai me desculpar, mas eu tô no caminho, tá? Entreguei, já tirei as fotos na, 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 aquelas outras posições, entreguei pra ele e fui embora. Segui. Quando eu chego na, curiosamente, esse mesmo, continuando do, do demônio, esse, ele veio, ele, esse rapaz, ele tava me perturbando. Eu cheguei no, no albergue de, depois, cheguei em Pointe-la-Reina e fui encontrar com ele de novo em Pamplona. Curiosamente, o mesmo peregrino. Chega no, no, no albergue de Pamplona, eu tô lavando a roupa, eu tava com uma ficha pra secar, eu falei, não vou lavar ela e vou, vou na, na secadora pra, pra... Mas ele tem aí, com outro objetivo diferente do seu. Não, ele, é, veja bem, você, o, o, o peregrino, uma, uma das máximas do peregrino é que o peregrino não pede. O peregrino agradece. Isso você aprende no caminho. Você não tá ali pra perturbar ninguém. Qual a função desse cara aí? Se o cara tá mandando, vai pra trás, 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 vai tomar no teu cu, pô. Já pega um pós e não dá pra... Qual, 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 o que que tu acha, qual que é o objetivo de um enxu desse? É exatamente te perturbar, te tirar do, do caminho, te tirar do teu, deixar, deixar irritado assim. não, era o primeiro caminho talvez fosse o primeiro caminho dele mas outro episódio interessante com esse mesmo peregrino espanhol eu estou no albergue de Pamplona albergue muito grande em Pamplona lavei a minha roupa, estou com uma ficha para secar estou esperando porque aquilo albergue de Pamplona vão chegar ali naquele dia tem umas 100 camas no albergue, é muita gente e o lugar para lavar roupa para secar roupa não é tão grande eu senti umas 3 secadoras eu estou com a minha ficha, estou na fila aí esse mesmo rapaz ele vem assim posso secar a roupa contigo com as tuas roupas eu tinha acabado de lavar posso secar as roupas contigo você fica meio assim sabe porque tem um problema dos xinxes tem um problema de alguns insetos, não sei se você conhece esses insetos xinxes tem muito caramujo e tem esse insetinho que é uma praga no caminho mas ele falei, está legal vamos secar cadê a tua roupa? não, espera aí que eu vou lavar aí não dá o que, bonitão eu falei, vai lavar? coloquei minha roupa, fechei coloquei a ficha e falei, não vou esperar tu lavar a roupa entendeu? ele tem que lavar para secar então, veja bem são coisas singelas você pode, como o Marcelo chegar a explodir e te tirar do sério sabe, sair da tua da casinha ou então falar pô, toma a máquina não vou fazer eu falei, coloquei para lá para secar não vou esperar você o César Sanches está falando meu sonho mas não vou conseguir realizar já que todo mundo já que ele já consegue que é isso o Célia Matins também está falando aqui qual o melhor francês português quanto custa hoje para fazer um caminho desse tipo assim o albergue o mais em conta o mais o mais simplesinho o mais em conta o Marcelo o mais em conta é o de doação tem vários monastérios albergues mantidos por entidades de amigos de peregrinos que não cobram nada eles te pedem uma doação então se você tiver uma se você criar uma estratégia adequada você consegue chegar cedo porque são albergues que são disputados também então tem 20 vagas e tu vai pagar 1 euro 2 euros tu vai pagar quando se você não é pagar nada você não paga nada você vai entrar no albergue de uma ordem franciscana uma ordem de uma carmelita ou uma cisterciência são várias ordens com monastérios mantidos na rota uma rota em torno de 680 700 dólares não dólares você vai comprar aqui no Brasil e de volta e de volta para se posicionar seja em Lisboa seja em Madrid isso vai ser o primeiro uma despesa que tu vai pagar em 12 vezes por dia no caminho você vai gastar em torno de 30 euros é uma conta simples veja bem aquele 30 euros porque vai ter um dia que você não vai encontrar esse albergue porque você chegou tarde e já está lotado você vai pagar num albergue público em torno de 5 6 euros num albergue particular 10 12 euros então se você reservar esses 10 euros para um albergue particular reservar mais uns 10 euros para um menu peregrino que vai ser aquela você não tem tempo de ficar comendo fazendo refeições o que que tem um albergue é uma cama para tu dormir tem uma cama tem um tanque tem um tem um chuveiro com água quente particular particular também tem veja bem tem alguns particular levar BMW dele dá vontade de BMW se você chegar de carro o hospitaleiro pode negar ingresso já quer contratar uma mulher para secar uma maceca lá para secar fazer massage na perninha fazer massage na perninha dependendo do albergue vai dependendo do albergue tem albergues que tem pessoas que o que caracteriza essa hospitalidade essa forma de recepcionar o peregrino é exatamente o hospitaleiro tem uma figura no caminho que é o hospitaleiro então há albergues que vão que eles vão te perguntar ô Filete você chegou lá cansado você está com aquela por isso que eu te disse que uma das máximas é que o peregrino não pede o peregrino não agradece o hospitaleiro vai chegar você está bem está com alguma coisa está com alguma bolha precisa que eu cuide da tua bolha está precisando de uma massagem eu não faço mas tem alguém que faz a massagem então o hospitaleiro ele vai te você vai quer comer agora quer que eu coloque eu vou lavar roupa agora quer que eu lave as tuas roupas então o hospitaleiro ele é capaz de te dar toda essa essa orientação mas você não aceita falando isso que eu lavo né e tal depende do teu estado né o velho se você Filete se tu chegou muito cansado entendeu está cheio de bolha entendeu que nem teve lá Caminho Inglês Sigueiro Caminho Inglês Sigueiro a hospitaleira nesse albergue particular que tinha em Sigueiro ela teve que fechar o albergue por alguns problemas espero que ela volte Pepa se você estiver ouvindo aí de Sigueiro um grande beijo um grande caminho eu cheguei chegamos eu e a esposa no albergue pô a Pepa é o sabe é uma figura emblemática do caminho é hospitaleira é nata entendeu Pepa Pepa Maria José Pepa José Pepa então ela vai querer saber você está com bolhas quer que eu cuide quer tomar banho primeiro ó eu vou colocar roupa albergue particular entendeu eu paguei são quartos é uma casa é uma casa grande eu paguei quartos e eu e minha esposa foram 20 euros foi 10 euros cada um numa cama de casal ficamos num quarto separado tinha uma tinha outro quarto que tinha camas beliches e a gente foi o último a chegar pegamos ó eu estou fechando uma máquina vocês tem alguma coisa para lavar então ela foi tu não precisava falar não ó tem um restaurante aqui que indicado uma comida boa aqui aí a pessoa vai te falando entendeu como é que é comida lá comida no albergue não tem comida alguns albergues tu pode tem cozinha depende do albergue se o albergue for muito bem montado vai ter uma cozinha tu quiser então eu sempre evitei veja bem cada um faz o seu caminho entendeu eu preferia aproveitar mas eu ia lá a gente tem que fazer não mas veja bem você vai fazer a gastronomia a gente tem que fazer comer frutinha não vai comer vai comer um pulo pulo pra galega se tu tiver na galícia você vai comer um pescado muito gostoso lembrando que hoje o barcelona perdeu de 3 do roma bom que jogaço que jogaço eu vi jogaço jogaço o Javon deve estar com o Messi e companhia a Lucera está falando mais ou menos o 40 a Lucera já foi nesse negócio porque ela já está falando que está falando muito aqui a Leandra Rosetti falando assim que considera essa viagem um apanágio desculpa essa palavra não faz o meu adicionar que apanágio vou procurando uma coroação uma coroação de uma vivência uma olha lá Luiz Carlos Quartarolo acho que foi isso que ela quis dizer Luiz Carlos Quartarolo repórter Luiz eu queria te mandar um abraço a gente você está convidado para a nossa próxima live que a gente vai abrir Luiz Carlos Quartarolo chama-se Conexão Futebol Clube e eu vou te chamar no WhatsApp um abraço te assisto toda segunda Orlando Augusto Lucera Martins Leandra Rosetti Guilherme Gonçalves Angélica Fala Marcelo Gislane Varela todo mundo aqui na live Luiz Carlos o caminho já teve mais em moda a gente estava até falando isso aqui em off depois do livro Diário de um Mago do Paulo Coelho sim com certeza foi por isso que ele é tido como ele é respeitadíssimo no caminho e lá e eu te falei também do Henri Cristo o Henri Cristo o pai que ele teria ido também e numa das entrevistas ele fala que no caminho de Santiago de Compostela foi que deu aquela doideira deve ter tomado um ácido não voltou mais mas foi ali que ele começou até a que deve ter uma coca-cola uma limonada não o Henri Cristo ele já entrevista ele falou que nesse caminho foi que ele ele encontrou o Espírito Santo e dali Deus falou que ele era a reencarnação do Cristo na terra nessa viagem então essa viagem é uma coisa que transforma e a presença do Espírito Santo isso é isso veja só isso a gente sente aí vai de você cada um ter a sua percepção são várias rotas certo vários caminhos partindo da França partindo de Portugal qual que tem o cenário assim mais impactante das trilhas são várias trilhas independente depende muito da origem que você vai para a Compostela o mais tradicional chama mais atenção é o caminho francês o caminho francês ele na Espanha ele chega ele inicia na Espanha a partir de uma travessia dos Pirineus de Saint-Jean-Pé-de-Porte só que para se chegar em Saint-Jean-Pé-de-Porte tem quatro rotas que saem de França né uma sai de Lepuy outra de Paris outra de Toulouse mais embaixo e uma de mais em cima que foi que é a via Turonenses que sai de Tours essas essas quatro vias vão chegar nos Pirineus uma vai chegar um pouquinho antes em São Porte mas vão todas essas três que chegaram em Saint-Jean-Pé-de-Porte e essa via que chegou essa via de que veio de Toulouse a via Toulosana que chegou em São Porte ela vai se transformar em caminho aragonês num outro momento da travessia dos Pirineus e esses quatro caminhos né que saíram da França vão se juntar em Pointe-la-Rena por isso que diz que em Pointe-la-Rena todos os caminhos se unem e seguem um só esses caminhos esses franceses e seguem como um só que são esses quatro de França essas quatro vão na França quatro revistas franceses perfeito e três atravessam por Saint-Jean-Pé-de-Porte e um por São Porte que foi por onde Francisco quando fez aquela série de pregnação de 1214 ele foi pelo caminho aragonês a partir dali todas essas vias são caminhos patrimônio da humanidade e da Unesco são declarados esses foram os primeiros que tiveram essa declaração isso daí acabou trazendo mais levas de peregrinos porque o que isso significou aporte de recursos recuperação do patrimônio arquitetônico e religioso dali então os monastérios muitos monastérios foram recuperados passaram a servir de albergues então o caminho francês é uma coisa assim fenomenal o espírito do caminho creio eu pra quem vai fazer o primeiro caminho caminho francês o espírito do caminho apesar dos 800 quilômetros são 800 quilômetros é só pra tu Marcelo é só pra tu que é rico que pode ficar um mês sem trabalhar 29 dias eu fiz 800 quilômetros em 29 dias tem wi-fi lá eu fico numa tem wi-fi tem wi-fi tem é você mete o teu técnico Fábio Ferreira fazer tuas lives aqui vai sair tudo perfeito tu fica lá passeando entendeu você por essa parte finge primeira vez que eu vejo um filete bêbado puta que pariu ó ó o Ed 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 não fala isso vamos lá existe presentezinho Ferraz claro cebola cebola que prometeu o meia que prometeu a transparência até agora ó cebola cebola nessa nessa primeira caminhada o pessoal que tá querendo pela primeira vez você aconselha a França quantos caminhos hino que nem você falou é das sete a uma é pelo menos das sete a uma pra você curtir o caminho quantos dias você faz e quantas paradas você rola nessa nessa dessa primeira transição vai depender do teu preparo é veja só eu acredito né pra uma pessoa que tiver com um certo preparo físico não só o preparo físico o preparo mental é muito forte porque se você não tiver uma certa convicção ou muita convicção você mesmo começa os teus demônios não esses demônios que tu tá encontrando no hospitaleiro no outro peregrino nas pessoas que estão no caminho os teus demônios vão começar a te questionar e falar porra Luiz tu cebola ô Marcelo o que tu tá fazendo aqui rapaz para agora entendeu tu já tu já caminhou dez quilômetros começa a te perturbar e você não consegue mais caminhar quer dizer vai pra é então para sei lá tua mulher tá lá em Madrid te esperando depois do caminho corta aqui vai pra lá não vai fazer em Compostela então se você não tiver uma a mulher tá lá em Madrid fazendo o que? vendo o Cristiano Ronaldo jogando eu tô falando isso porque no primeiro caminho eu conheci um sujeito ele disse pra mim que tinha vendido uma universidade em Sorocaba ele tinha uma universidade particular e dividiram sócio e tal ele tava indo no caminho e a mulher dele tinha ido pra pra Madrid exatamente isso deixa o negócio eu vou fazer o caminho ele fala assim eu tô indo embora amanhã esse caminho não é pra mim isso daqui não é pra mim ele tava indo embora entendeu então ou você se machuca a mulher dele ficou chateada né pô a mulher tava lá em Madrid fazendo compras sossegada Nazara lá ele foi um demônio pra mulher pô pode ser a mulher tá lá com o dinheiro Marcelo veja bem a mulher tá com o dinheiro em Madrid vai querer tá com o marido do lado pra quê? faz a caminhada né deixa a mulher lá pô em Madrid chatão chatão né Luiz Carlos nessa caminhada nessa que nem a gente eu falei assim mas nessa caminhada que tem nesses albergues aí tem uns albergues caros tem uns cabarezinho pra poder tem tu vai cantar em cidade como a gente foi Pamplona são mais antigas todas as cidades tu vai encontrar cabaré cabaré umas boate na beira da estrada os disco club não é mas tu tá lá tu tá falando que tem chato lá que tem inseto tu tava de cabaré eu compreendo eu não tava assistindo isso aqui ao vivo chiches chiches é pertinente a pergunta tem ou não tem? tem tu tem pra doce pra salgar tem tudo tem ou não tem? tem claro que tem eu com sinceridade fala aquele que você falou que você frequentou lá não era pra falar desculpa eu nunca fui é que nem uma questão né que é super desagradável tocar é negócio de droga tem gente que vai como você falou desse outro que teve droga nunca nunca senti o cheiro não senti o cheiro de maconha nem vi tomando droga mas que vou dizer que não tem pô deve ter deve ter gente que vai cada um faz o seu caminho é falou que tem os cogumelos que ele estudou que tem os cogumelos muito louco então cogumelos é só pegar um boizebú mas é que você vai num intuito de fazer cada um faz o seu caminho com certeza com certeza e o legal tá isso ninguém tá olhando o rabo do outro né cada um tá na sua você faz não tem fiscal não tem fiscal não tem fiscal não tem fiscal mas Luiz que Marcelo tudo isso é frio não é que eu tava homenageando eu pensei que isso aqui era da outra coisa mas não é dos Andes mas eu vou até tirar então existe alguma coisa a ver queria falar que você pode você pode esse é nosso esse foi esse é isso eu tô trazendo aqui pra você vai deixar o outro aqui pra gente soltear vou trazer um perfeito muito legal queria te parabenizar por essa é bem ilustrado ele é tipo essa como é que chama esse papel brilhoso papel cuchê 115 e fosco 11 e fosco cara é papel classe A é muito legal mesmo tava lacradinho a gente abriu esse é nosso mas vai ter mais aqui o legal desse livro Marcelo o conteúdo dele eu participei de um concurso literário do caminho lá em Oroço no conselho de Oroço e na província de da Galícia e ele foi eu fui premiado com o segundo lugar em relato de peregrino eu mandei uma eu fiz um um resumo desse livro participei desse concurso e recebi uma premiação Luiz tem uma pergunta aqui do do seguidor o Luiz Scuber e o André Ruas eles perguntaram a mesma coisa opa pergunta meio idiota não valem absolutamente nada mas vamos lá você vê alguém bebendo nessas nessas sete caminhadas é veja só o ideal já com certeza o André praticamente vive embriagado tu para no albergue desse uma hora para fazer um repiado tu vai tomar um vinho lá vinho eu tomei vinho caminho francês todos os dias depois do caminho veja bem depois do caminho tomar um vinho sabe o menu peregrino compreende o que um prato de entrada entendeu três quatro opções para de entrada um prato quente três quatro opções de prato quente o postre que é a sobremesa e uma garrafa de água ou de vinho você escolhe você pode ficar com a água e comprar o vinho você pode ficar com o vinho comprar água e tu vai tomar acabou de tomar tomou pega a metade e leva para o vai tomar uma garrafa inteira de repente também está sozinho leva para o hospitaleiro deixa lá no albergue para quem então quando falou tem gente que cozinha no albergue que tem os albergues tem eu sempre evitei nunca não sempre evitei não nunca construí eu sempre procurava conhecer a gastronomia local porque é uma viagem gastronômica a Espanha é uma viagem gastronômica na rota do na rota da França claro para saber o que eles comem ali San Giampé de Porte atravessa você sai de 400 metros de altitude é os Pirineus são os Pirineus que atravessam que é a divisa da França com a Espanha então esse é o caminho mais perigoso que tem de todas as voltas é a subida dessa é a questão do perigo a Galícia toda são subidas por exemplo é subida impossível é eu não vou dizer que seja impossível mas é é um negócio sabe cerebrino não acontece por exemplo muita gente fala mas o pessoal tem medo não tem até aquele rapaz na praia que dá aula que faz vários caminhos agora você conhece seu amigo um rapaz alto que faz Lamartine professor professor Lamartine claro que ele faz vários aqui no Brasil tudo né Caminho do Sol Caminho da Fé tem vários não aqui no caminho ele até me convidou falou pô Luiz você vai curtir porque são caminhos fortes também são caminhos tem caminhos de 400 quilômetros ele fez com a Marili com a esposa dele algumas vezes o caminho admiro muito a Lamartine gente boa ele é fora de cela Lamartine realmente é um cara preparado não só pra fazer como pra orientar pessoas que querem fazer fazer um pré porque você tem que ter um preparo físico o mínimo entendeu pra minha maratona maratona vai ficar então um cara que tem um bom preparo pra isso né então eu só eu só não me atrevo a fazer hoje ainda o caminho pela questão da segurança eu acho que é muito temer a gente teve até uma experiência aqui desastrosa quando foi inaugurado os Passos de Anchieta aqui no Guarujá primeira semana um grupo de 5 peregrinos foi assaltado primeira semana do Passos chegaram dois motociclistas levaram levaram a bota levaram a máquina entendeu uma menina desmaiou uma menina desmaiou é um lugar belíssimo no Guarujá mas tem é complexo sair do Guarujá como você sabe uma saída ficar na estrada caminhar sozinho na beira da estrada entendeu é arriscado é arriscado como eu pego os pessoas aí passou por Santos passou piorou foi passar o Vicente chegou duas ali ali não tem mais nada não tem mais nada o Santos sai do Guarujá vai passar o Vicente já era muito arriscado aquele rapaz que veio fazer aquela 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 volta na América de bicicleta foi roubado foi em São Vicente não foi aqui na bachada foi na bachada é arriscado é arriscado é arriscado foi em São Vicente porque você veja bem você está naquele estado que você está veja bem a peregrinação pela próprio contexto filológico da palavra caminhar por campos ela remete a Compostela então é da mesma forma que quem vai a Compostela é peregrino quem vai a Roma é Romeiro quem vai a Jerusalém é Palmeiro o Marcelo está dizendo aqui que não constam roubos no caminho da fé será que ele está desreformando não, o caminho da fé também desconheço que age não sei não sei não sei eu falei os passos de Anchieta aqui no litoral no litoral caminho da fé esses do interior obrigado aí pela correção daqui do interior eu desconheço esse livro aqui é o último é como se fosse o último esse foi o último foi lançado em 2017 na igreja anglicana e ele e você considera ele o mais porque todo mundo fala assim o último filho é o último o pessoal os músicos que vem aqui o CD é sempre o último filho que é o mais os dois últimos foram nesse padrão foram 115 Cuchê é fosco agora o próximo a capa vai ser dura o diferencial do próximo além do papel Cuchê é aquela capa dura que é um fica eu acho que fica uma uma edição mais mais rica né uma coisa mais bonita e qual que é o mais roots ali qual que você fala e fala tem os sete ali eu quero é esse aqui esse é o cara esse é o cara é o primeiro pedras do caminho meu encontro no caminho de Santiago foi quando eu tive o impacto foi foi quando eu encontrei foi quando eu me transformei pela primeira vez quando eu cheguei na catedral quando eu fui levar aquela quando você me perguntou dos selos da credencial do peregrino vamos falar sobre isso aí cada lugar que você passa você tem um carimbinho veja bem daqui do Brasil as associações de confrades e amigos do caminho de Santiago elas tem condição de emitir a credencial do peregrino entendeu então você não precisa chegar lá pra pegar essa credencial aqui no Brasil mesmo tem a CAC São Paulo você pode ir na CAC solicitar é gratuita ela você vai pagar a taxa de correio vão te mandar a credencial essa credencial então veja bem essa credencial tá em branco vai tá preenchida veja bem mediante o teu bilhete aéreo tem uma série de obrigações que você tem que demonstrar que vai fazer o caminho você chegou no lugar primeiro albergue você vai sair do porto você tá na Sé do Porto você vai lá na Sé na igreja eu gostaria de ter um selo da igreja você vai veja bem tem bares tem vários lugares tem é tradição o caminho de Santiago é uma tradição muito forte na Espanha você pode colocar selo em qualquer lugar mas os selos mais bonitos selos com motivos do próprio caminho ou com algum motivo medieval o selo do monastério de San Juan de la Pena é um cordeiro de Deus entendeu então tem selos que são preciosidades então você vai você vai selando cada lugar que você vai você tem um selo então tive é uma credencial né ele veja bem isso daí vai te credenciar a quando chegar na oficina de peregrinação de Compostela a falar aqui ó eu fiz o caminho e eles vão te emitir uma um certificado que se chama Compostela onde tá dizendo que gratuito gratuito não você paga você tem uma taxa não essa daí é a Compostela o passaporte é o diploma exatamente é um diploma ou que você atestou fez o caminho se não trazer o diploma não adianta né é bom trazer colocar na colocar na eu tenho seis desses diplomas eu tenho seis e veja só o curioso quando na primeira vez que eu fiz o caminho é que nesse nesse documento é grafado o teu nome em latim então ali né eu não sabia disso aí ele colocou o meu nome Aloysium Carolon Ferraz aí nesse momento você pensa pô eu sou outra pessoa caralho entendeu você tem você tem são emoções os últimos dias do caminho eu acordava e chorava rapaz de emoção por tudo que eu havia passado foram 29 dias caminhando né sabe a distância da família né a distância da da minha cachorrinha que eu já tinha a Lady naquela época você sabe dos amigos e eu criei naquela o que foi interessante nesse primeiro que eu eu levei um Dell 15 polegadas nesse primeiro caminho tu sabe o peso de um Dell 15 polegadas eu ia fazendo posts num blog era o blog com cebola eu parava depois de tomar banho de lavar as roupas de comer eu parava um pouquinho e no caminho eu tinha as coisas acontece muita coisa no caminho se você eu tinha aquela perspectiva de fazer relatos do caminho eu comecei a escrever nesse blog e os amigos e o filete vai cebola vai mais uma filete Ibrahim pô maior massa entendeu porque tu tá sozinho ali é tu e tu entendeu o que que representa essa concha porque eu vejo que o pessoal vende lá e tá aqui na capa é uma é uma vieira é uma concha de vieira é a concha da vieira e o que que isso representa porque eu vi eu procuro umas fotos hoje fazendo um laboratóriozinho tem muita gente tem uns camelôs também que lá tudo tem chaveiro tem tudo na simbologia do do caminho ela tem várias representações tem várias representações essa essa vieira entre outros o que eu o que eu me identifico mais né o fato de se carregar de o peregrino carregar a vieira embora essa vieira seja uma seja característica da Galícia seja característica do final da peregrinação mas o peregrino carrega ela desde a França de onde ele estiver é que tá na simbologia que ali é ali é a medida né de um prato de comida de que se a pessoa for te oferecer um prato de comida né você tá precisando ou você vai ser ali que você vai recepcionar se você vai ali que você vai comer ela entendeu então entre outras entre outras alegorias né da do símbolo da vieira dentro do caminho de santiago essa é a que eu prefiro você falou que esse último livro foi feito a base do crossfound que é a nossa famosa vaquinha que é o financiamento coletivo coletivo o próximo também é já tem um link como é que o pessoal te procura pra poder dar uma tem foi a última foi a última exatamente foi o pessoal te procura pra poder ajudar quiser ajudar no livro ajudar na vaquinha virtual como é que é bom pelo zap 13 991 47 6668 esse é o meu telefone 991 47 6668 vai entrar em contato eu vou dar a direção no blog atual fala de novo aí 9 9147 9147 6668 e no blog e o blog é www.pedrasdocaminhodesantiago porra tá com sono né bonitão é tá pedrasdocaminhodesantiago.blogspot.br trocar o caminho de Santiago por uma viagem pra Disney nem pensar né velho não o caminho é melhor eu prefiro o caminho é legal deve ser pra conhecer a história sai da França tem cultura tem tudo de 20 vezes já você vai andando vai refletindo vendo os animais aquele cheiro de mato depois você chega e toma aquele vinho gostoso daquela dormida todo dia tudo de novo sem preocupação entendeu Marcelo tranquilo não tem uma toda cada viagem você já foi 16 vezes não não fui 8 fui 8 vezes foi 8 vezes sendo 6 a pé é isso que eu quero entender porque você vai você vai pra um lugar Bel porra na moral você vai pra um lugar você já você volta 2, 3 vezes lá você já conheceu tudo mas são caminhos como eu te falei o primeiro caminho foi o caminho francês sai de Saint-Jean-Pied-de-Port aí fiz esse trecho aí o segundo caminho foi o caminho português era ano santo compostelano 2010 ano santo compostelano é todo ano em que o dia de Santiago 25 de julho cai em domingo quando isso acontece é aberta a porta do perdão da catedral de Santiago e todo peregrino que vai a compostela em ano santo tem indulgência plenária então o caminho naquele ano 2010 bateu o recorde foram cerca de 200 mil peregrinos qual que é o ano agora que vai ser esse o ano passado foram cerca de 200 mil peregrinos também tá 2021 próximo eu vou então é isso então é isso então desculpa não 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 perdão todos os pecados não vale parar na casa da tia não tem que beber e dormir tô gripado tô doente tomando remédio pra dormir olha só então é o seguinte as oito vezes você não repetiu o mesmo caminho não segundo eu fiz o português saindo do porto saindo do porto o terceiro eu fiz o aragonês entendeu o quarto eu fiz o sanabrés e quantos caminhos tem total? os principais são oito são oito os principais são oito que é o francês não tem algumas rotas tem algumas rotas é então tem a rota tem uma rota o caminho do levante que é uma rota tem uma outro caminho é o caminho de uclés que são rotas tangenciais que chegam a compostela que não chegam a compostela mas vão a um determinado ponto do caminho francês que vai te levar a compostela eu vou pedir um minutinho Luiz que tem uma pergunta aqui bacana da Angélica Ascioli que ela está perguntando o que que isso significou de mudança na tua vida esses caminhos eu queria mandar um abraço pro Guilherme e pro João da Atrios Logística e do Luciano Petrute também e o que que nós vamos sortear hoje antes de tu responder Luiz só um rapidinho Marcelo o que que a gente vai sortear hoje rapaziada é o seguinte hoje tem motel tem estúdio motel dois períodos tem autoestética do Marius do DM estética hoje tem duas pizzas do Santa Elza hoje tem o 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 muita coisa hoje vamos deixar pra vamos 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 só duas pizzas hoje do Santa Elza só duas pizzas pode ser pode então tá bom Luiz a pergunta do Angélica por favor vamos lá o que que essas tuas essas tuas essas tuas andanças aí essas seis sete vezes né seis seis vezes no Caminho de Santiago e uma do Caminho Lebaniego e a outra vez foi uma foi essa travessia de Assis até Compostela que foi resgate mudanças o que que isso impactou de mudança na tua vida se é que houve uma mudança espiritual ou alguma coisa nesse sentido eu eu de forma bem humilde eu acho que houve no sentido de essa foi minha busca de ter se tornado uma pessoa melhor uma pessoa mais tolerante uma pessoa com com é sempre é buscando é dar uma palavra de otimismo pras pessoas quer dizer aquela talvez né talvez a gente né fazendo uma uma meia culpa né às vezes a gente tem a gente tem alguma a gente passa a vida muito rápido a vida é muito rápida né por mais né setenta oitenta anos que a gente consiga viver as coisas são muito rápidas a vida é um sopro e nem sempre você consegue ter a paciência a tolerância são as virtudes né ser bom ser tolerante ser fraterno ser amigo ser amoroso são são cultivar as virtudes e pra dar isso eu eu procurei veja bem eu procurei né por isso que eu falo de forma bem humilde eu procurei que sim entendeu eu acho né que comparado com o Luiz né de dois mil dois mil e sete dois mil e oito embora eu nunca tenha feito mal a ninguém eu nunca tenha matado ninguém eu nunca tenha é praticado atos ruins maus para as pessoas é eu acho que melhorei um pouco eu melhorei e quando eu falo isso enfatizo isso é foi uma lição que eu aprendi no caminho no segundo caminho que gerou o livro o sentido do perdão porque né a gente está brincando com a questão da da indulgência plenária mas a essa questão do perdão é uma coisa muito muito forte né você 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 sempre você sempre né ou você quer sempre não está em débito com ninguém não está tendo você agredir uma pessoa você não você não quer sei lá eu acho que é uma é um peso muito forte você carregar essa essa maldade alguma coisa que você fez e por isso que você procura ser um cara bom na humilha que eu ouvi do do bispo do arcebispo de 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 compostela numa mensa de peregrino quando eu acabei o caminho português ele ele deu um sentido pro perdão que é o perdão pelo que a gente não faz quer dizer o perdão pelo fato omissivo quer dizer quando você está então você quer não posso ser um cara legal né eu não faço nada nada de ruim eu não mato eu não roubo eu não traio minha mulher eu não não busco a mulher não pratico aqueles aqueles pecados capitais o que é o pô o que que você faz pra entendeu pra ajudar entendeu você não faz nada de ruim mas pô o que que efetivamente faz de bom quando teve aquele né e teve situações nesse ao longo desses anos teve aquele desmoron deslizamento lá em Cubatão pô eu vi gente de Santos né que saia daqui e ia lá ajudar o pessoal fazer comida fazer eu falei porra bicho eu não faço isso cara porra me tirar de casa quer dizer porra eu não sou tão bom assim né mas porra sabe então as vezes é aquele negócio tu mendigo você viu um mendigo na rua tu pode ter até aquela passa aquele negócio tudo eu também não sairia mas eu ajudo de outra maneira talvez sim não mas ele quer dizer que assim é um momento reflexivo é uma veja bem é uma carga é aquele negócio tu tá com sei lá tu tá com dois reais no bolso sabe tu vê um mendigo e de repente tu não vai precisar daqueles dois reais sabe e tu não ter a motivação de dar um real pra ele tu não precisa dar os dois vou dar dois eu posso dar um pô o cara ali pô o cara ninguém tá na rua sabe pô mas não é assim sabe ninguém sabe ou houve falha do poder público ou a pessoa é uma pessoa também doente quer dizer mas você virar você esperar que a pessoa te peça é uma coisa que é uma das coisas que eu tento nem sempre acontece tem hora que tu tá né a velocidade da vida te embrutece né o trânsito embrutece tu vê os caras dirigindo pô tu como pedestre de trânsito pô sai da frente que tem uns doidos aí agora tu tá passando na rua tu tá com aquele manguinho ali porra tu vê um cara ali tu não vai usar nada bicho tu vai de repente pegar aquela moedinha e jogar na mesa da tua mesa porra tu porra tu e tu esperar pô o cara não me pediu falar porra bicho tu crê que o cara se tirasse na tua perna nos teus pés pra te e tem gente também que pô é sabe é a cidadania o cara pô sabe eu não quero pedir às vezes tu vê que o cara não sabe ele tá precisando e não pede tem gente que tá precisando e não pede tem gente que pede tem gente que não pede tu passar por uma pessoa dessa tu tendo se tu não tiver tudo bem ou pô ajudei ou tu tá com outros problemas tô a gripar não sei pô mas se tu sabe que tu tem a grana pô tu não tu poderia ser melhor não vou ser que tu é um cara ruim entendeu tu poderia ser melhor eu li o Diário de um Mago há muitos anos atrás e sempre tive vontade de pelo menos conhecer se eu se eu tô fora de forma hoje foda-se mas eu sempre tive vontade de não, não, não de dar esse rolê inteiro e eu pesquisando hoje algumas coisas eu achei que tem um pessoal que vai de bike também é possível é possível e bike de cavalo tem gente que vai a cavalo também que eu diplomia de bike é a bike que o cavalo você tem que fazer porque pra você obter a Compostela tem também uma condição aí você tem que pelo menos ter caminhado os 100 últimos quilômetros até a Compostela entendeu então porque muita gente vai de Sárria entendeu ou vai de Ferrol entendeu que Ferrol são 120 quilômetros vai do de Valença do Minho tem 100 quilômetros a média são 240 quilômetros não, não, não são vários caminhos mas tu tem que ir no mínimo 100 quilômetros pra receber são várias trilhas são vários caminhos Espanha origem Portugal origem França etc a média de deslocamento que você anda gira em torno de quantos quilômetros vamos lá francês 800 primitivo 320 desde Oviedo o Sanabres eu fiz desde de Samora 420 240 desde o Porto mas tem gente tem um amigo meu peninha o Aragonês tu vai fazer eu fiz o trecho de 180 quilômetros vai dar 30 por dia vai andando é a média eu acho que é suportável porque veja bem você vai fazer uma velocidade de 5 quilômetros por hora entendeu então por isso que eu tô dando você tá muito acelerado 5 quilômetros tá bom a gente já tava na praia 10 quilômetros só que vai estar com a mochila faz uma hora 10 quilômetros faz uma hora tô falando é tu tá com 10 quilos nas costas essa foto aqui eu achei muito emblemática porque é o peregrino é o peregrino com a cabaça uma cabaça são as três torres da catedral exatamente a mochila o cajado tá com tudo a mochila o cajado a cabaça que carrega água tá chegando tá chegando tá chegando em compostela é emblemática emblemática como essa foto que tá no fundo aqui da gente que é uma foto do caminho provavelmente o caminho francês e eu tenho vontade de conhecer esse lugar e um outro lugar que eu também tenho eu tive até vendo um documentário ontem inclusive coincidiu da Rota 66 nos Estados Unidos como ela foi construída aquelas cidadezinhas ao redor ali eu tenho vontade de fazer de moto você aluga você consegue alugar a moto e fazer eu ainda vou fazer antes de morrer é muito bacana eu ainda vou fazer é um calor do caramba mas é bom e vai parando ou de moto passa nos índios você foi na Baleia Azul? foi foi muito legal é muito bacana mesmo eu acho que só que vai de carro né Marcelo? vai de carro ou de moto né? esse caminho não faz de boa perna Marcelo o Filete acha que só ele foi pro Estados Unidos só ele foi só ele agora ela tá vindo no garagem pode dar pra Angélica um beijo pra ela ela manda ela ir lá e uma pizza com a pizza por que tá econômico por que tá econômico hoje? por que tá econômico? os caras vão economizar? não vão dar o brinde a gente vai economizar a gente vai economizar você vai dar o brinde pra você vamos dar um potezinho de ômega 3 e a pizza pro nosso amigo Luiz da onde que é a pizza? Santa Elza posso sair daqui já posso pegar? pode ir direto show de bola show de bola então agora a gente vai pras considerações sinais Marcelo Augusto Prado de Lima já deu os horários né Marcelo? já deu os horários queria deixar aqui pra vocês onde que pode comprar? boa pergunta tem dois tem basicamente em Santos dois pontos dois pontos de vida não aqui na Realejo na Realejo livraria Realejo ali no Gonzaga e na Nobel do Parque Balneário são esses dois locais em São Paulo na Cax na Associação dos Peregrinos a Lucélia a Lucélia com as ideias de Girico vamos fazer uma inscrição pra lá saindo de Santos eu acho que é legal formar um grupo é legal veja bem tem tem um aí é legal aí é legal aí é legal sobe tudo de Girico agora aí é legal não precisa passar do cabalete e quando te chamou de Moisés desmontou ele tira o Denilson do programa tira o Denilson ele começou do Edmilson vamos desenvolver essa ideia viu Lucélia vamos desenvolver essa ideia faz um voo charter aí 700 euros paga em 12 meses do cartão borracha estica 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 e põe lá 40, 30 euros por dia 30, 40 euros faz a conta então Luiz Carlos já fornece onde compra as botas vaselina tal entendeu é isso aí o que eu puder veja bem acho que é um dos compromissos que o peregrino volta é exatamente sensibilizar entendeu sensibilizar as pessoas pra vivenciar essa experiência que é um negócio magnífico você tem uma oportunidade de ser melhor pô a gente tem muito pouco aqui rapaz você já não você já não pensou em fazer isso de que nem a Estela Barro Turismo o Cebola Tur que ele vai levar a galera pra lá não podia ser lógico não 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 tô falando real não tô brincando não o professor que faz o Andarilho o Lamartine o Lamartine um abraço pra ele ele faz isso leva as pessoas então você já não pensou em fazer isso levar uma galera que você já conhece Luiz Carlos a tua capacete de graça essas coisas assim vira um pouco de turismo eu nem aconselho que seja assim quando fala vai formar um grupo aqui vai formar um grupo vamos reunir se prepara o pessoal que esteja na vibe mas a peregrinação a peregrinação veja bem sem querer ser purista é uma viagem interior veja bem são várias viagens são várias preparações é um espectro grande entendeu que a gente vai se tu coloca à disposição o programa vai ter vários aspectos como se prepara emocionalmente como que eu vou me preparar espiritualmente como eu vou me preparar fisicamente pro caminho e o caminho você estando no caminho se você vai numa vibe de ficar conversando de rodinha tu acaba se perdendo você tá no meio de bosques entendeu e você tem que seguir uma coisa interessante também você não se perde então tem as setas tem as flechas amarelas e tem essa a vieira ou então a cruz de santiago que então tem morrões tem alguns marcos que vão te indicando a seta você é possível você veja bem você tá num determinado entroncamento entendeu se não tinha por algum motivo a seta foi porque às vezes tem aquele demônio que pega e leva a seta some com aquela seta num determinado entroncamento entendeu tu fica na dúvida e sabe tu pode não tu pode vai caminhar mas sei lá em 100 metros que vai ter uma outra seta que vai te reforçar que você tá no caminho o negócio existem associações lá tive francês sim sim eu comecei cachorro com os cachorros começaram a latir eu falei por que esses cachorros tão latindo aí olhando falei pô não tá vindo aqui é tava assim eu falei pô eu tô sendo uma pessoa estranha os cachorros tão latindo não tô acostumado com o trânsito eu tô aqui aí eu falei pô quer saber eu vou voltar e realmente eu tinha entendeu numa num sabe num lapso de tempo me distraí e tava sozinho entendeu teve no caminho inglês a gente tava tava eu minha esposa que foi foi o primeiro caminho dela e uma amiga de Espanha talvez não sei se agora tá de madrugada em Espanha talvez não esteja ouvindo a gente mas a Carmen que foi um anjo que eu conheci no caminho Sanabres em 2014 depois encontrei com ela em 2015 a gente tem algumas algumas coisas místicas né que eu não sou espiritista não sou religioso tal mas não só as coisas acontecem no caminho não só da forma religiosa tem a questão mística né pô Paulo Coelho é místico ele não vai dizer que ele deve ser ateu até entendeu as coisas sou católico sou católico mas tem essa temperada mística nos meus caminhos e o caminho é muito místico você tem muitas coincidências né situações que acontecem no caminho que você fala assim pô isso daqui sabe como é que aconteceu isso que nem antes de ir pro caminho algumas alguns sinais tô caminhando na praia encontrar uma vieira pô é uma coisa teve um cara que se perdeu 50 quilômetros do rumo será que consegue perder 50 quilômetros então ele pegou outro rumo né pegou outro caminho ele tava falando no inglês tava eu a esposa e tava a Carmen tinha levado o pai o pai com 80 anos o senhor é no caminho então ficou a Sandra e a Carmen estavam caminhando juntas conversando eu com o senhor Lisário indo na frente e eles estavam com uma extrema confiança minha fala pô o Luiz siga o caminho esse é o sexto que ele tá fazendo tava meio que e eu também me desliguei do caminho entendeu a gente pegou uma tinha que atravessar a gente tava na estrada você procura caminhar do teu lado esquerdo né nessas vias de mão dupla você procura caminhar pra ver os carros que vêm de frente então eu teria que atravessar a via e tinha uma descida e o o sinal do caminho tava numa ponta não dava pra ver tinha que tá muito ligado porque tu tinha que atravessar e não tinha um sinal aqui não é que não caminha o português português são demais entendeu numa esquina assim eles te marcam desse lado do outro lado tem uns cinco barcos num quadrado entendeu eles são a forma de pensar do português é muito interessante são muito embora as brincadeiras são feitas são muito entendeu não é por aqui por aqui sabe ele vai te dando e na França nem sempre é assim nesse trecho do caminho na Galícia também pegamos um trecho aí teve uma senhora e depois de caminhar caminhamos caminhamos tipo quase dois três quilômetros né o que é muito né caminhando porque tu é dois pra ir e dois pra voltar entendeu é muito entendeu é muito e daí tu vê pô tá conversando tal aí uma senhora falou vocês estão errados é pra lá depois depois do rio quando passar a ponte do rio tal é outro aí a gente pegou voltou fiquei meio fiquei passado né que o pessoal tava aí fiquei sabe até realmente fui pra frente acelerei falei pô despedindo perdão desculpando porque eu tava com o senhor ali também tava todo mundo confiando em mim e eu conto isso no livro nesse Juntos do Caminho esse episódio não tenho vergonha de dizer que pô seis né fez seis esse caminho não vai se perder não vai acontecer tá poderia ter quebrado nunca desistir do caminho graças a Deus sempre tive força caminho primitivo terceiro dia rapaz tive uma tendinite no joelho pô o joelho ficou do tamanho da minha coxa aí começa a vir aquele pô caramba para entendeu o que que é tu vai fazer o próximo livro aquele sabe o demôniozinho tu vai vai de ônibus pega daqui a vinte quilômetros pega um ônibus vinte quilômetros para na cidade não precisa ficar em albergue né sela lá faz as fotografias conta pega os dados históricos vai no outro vai e vai fazendo então entendeu agora sabe foi no quinto caminho o caminho primitivo o caminho que pô foi o que começou aqui sabe eu tinha eu fiz até um quando eu escrevi esse livro esse livro que foi até a última peregrinação lágrimas no caminho primitivo aconteceram coisas fantásticas nesse caminho terceiro dia em pneu acontece isso e começou essa essa ideia de jirico né eu falei pô mas não posso eu entendeu eu tenho que ter um alvarado médico né eu tenho que eu tenho para ligar para o seguro aqui no Brasil tal não para atanhar e e e e Cangas de Unirceia Cangas de Unirceia eu tenho um hospital lá que vai te atender fui lá chega vou lá né com o joelho inchadão fez radiografia tal deu uma injeção deu uma coisa não passa nada o cara aquele jeitão não passa nada um pouquinho de hielo descanso um pouquinho eu falei filha ajuda a Espanha aqui não 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 tudo seguro tudo seguro não gasta o teu euro aqui continua ó parece parece aquele negócio do que pô mas somatizou né você tem que ter mais conhecimento o que que aconteceu dormir duas noites em pneu nesse albergue duas noites em pneu depois foram mais dez dias sem parar isso foi no terceiro dia foram quatorze foram quatorze etapas foram quatorze dias nada não o negócio foi o negócio foi diminuindo tomou uma cortisona com certeza tomou aquela cortisona de jogador de futebol quando tá encontrado cara meteu um Dexa o citoneu Dexa alguma coisa pode crer e mandou embora e sabe aquela aqueles pensamentos negativos dissiparam eu caminhei mais treze dias mais dez dias entendeu e cheguei em Compostela uma viagem dessa você tem que programar o que? um mês depende do caminho que você vai fazer você vai fazer eram 320 quilômetros então uma semana 120 quilômetros por uma semana oito dias uma semana uma semana 120 quilômetros não veja bem é legal você por questão do fuso tu tem que ficar duas noites no lugar onde tu vai então tu vai fazer esse de 120 quilômetros de ferrol caminho inglês vai pra ferrol duas noites fica num vai até pro hotel porque o albergue chegou de manhã tu sai fora ninguém tu não pode ficar mais dias a menos tu esteja doente você vai não não só aí já veja bem se você está em busca do espírito do caminho de sentir a sensação você tem que buscar os albergues é tu vai pra hotel tu quiser ir pra hotel vai pra hotel é não precisa chegar em hotel pra que pra que você possa dormir porque pô que nem agora sabe tu começava a caminhar eu curti pra caralho aquela cidade eu quero ficar dois dias aqui não posso ficar não pode ficar mas não nos últimos 100 quilômetros porque tu vai ter que demonstrar que tu fez os 100 quilômetros é de uma forma é sequencial tu vai estar os carimbos entendeu você pode nos 800 quilômetros que tu for fazer pô como eu te falei os Pirineus tu vai fazer é tu não pode não precisa nem pegar os carimbos aquilo vai ser uma recordação tua mas tu vai parar em Oroçom quiser parar quiser ir direto pra Onces Vaz quiser pegar um ônibus tem gente eu encontrei brasileiro que fez isso as mesetas são muito cansativas as mesetas é o planalto central ali no meio da Espanha ele fez aquele primeiro trecho é da de Navarra entendeu onde que tem você vai tomar aquele vinho La Rioja perfeito aí pegou o ônibus e atravessou as mesetas pô as mesetas é tipo tem tem trechos que até não há uma mala uma mala uma mala sombra não tem sombra tu vai caminhar 20km debaixo do sol entendeu vai ser uma coisa e tem gente que pega o ônibus passa mas é um momento que você pode ter aquele momento contigo entendeu então você abrir mão disso veja bem tem gente que vai com cachorro eu conto no primeiro se eu levar meu galgo lá meu vira latinha me siso de galgo vai selar pra mim é complicado jacaré jacaré com 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 filete ou ferraz pra mim tem uma base assim o caminho o básico de oitocentos é como daqui aonde andando daqui Florianópolis daqui até Florianópolis andando cara eu vou pra Disney vai tomando o cu vou pra Disney vou pra Rota 66 é daqui até Florianópolis 800km Mano eu vou andar na Rota 66 de Rally Davis mas tudo bem respeito estamos chegando no final já obrigado tem papo tem papo pra mais uns 3 4 programas vocês estão econômicos nos prêmios porque hoje está econômico vai economizar os caras vônia nossa daqui pra São Vicente eu passo tomou outro bom pessoal é o seguinte a gente está chegando a gente está chegando no nosso horário a gente queria agradecer a participação de todos até amanhã se Deus quiser no garagem e pedir as considerações sinais do Marcelo Prado eu já estou liberado um abraço Ferraz obrigado pela tua presença foi uma honra ter te recebido aqui eu que queria tem tudo mais coisa eu queria de idiosidade de pensamento eu acho que é se deu pra sensibilizar emocionar o pessoal pensamento positivo a gente está numa situação do país que a gente sofre muito uns sofrem porque apoiam outros sofrem porque detestam mas tem muita gente sofrendo então você tem um momento pra poder discutir coisas boas e saber que você pode ser melhor que você tem que amar o teu próximo que você tem que dar carinho que você tem que ser bom eu adoro falar de Santiago vocês devem ter percebido que se deixar eu falo mel entendeu respostas curtas queria agradecer todo mundo que participou achei legal o programa leve as pessoas estão dando risada acho bacana dando risada com o Marcelo a Holly Davidson a Maria Delca a Maria de Lourdes a Lucélia Bruna Fábio da Risada foi muito legal estar na noite com vocês aqui é sempre divertido Marcelo Prado o rei das lives da Baixada Santista que está do Brasil Fábio Ferreira vai ser deputado Marcelo Coelho também está vendo a live manda um abraço para o Marcelo Coelho está sempre aqui não, não, não está aqui hoje nós tivemos o Quartarolo aqui a Lucélia o pessoal de São Vicente Praia Grande o Luiz Carlos o Quartarolo eu fiz um convite para ele para ele participar show de bola ele está trabalhando grande não falou nada do Perspectiva também mas tudo bem a gente vem falando do Perspectiva pessoal espera um pouquinho vou mostrar aqui faz jabato esse é o jornal mensal é o jornal que a gente edita o jornal Perspectiva que é dirigido a Constituição Civil quem quer uma vez por vez está aqui então volta aqui deixa que você mostrar que fica legal então mostra vai essa última edição de março destacou aqui esse empreendimento da estrutura conceito sustentável foi um projeto muito interessante mostra, mostra a empresa a Construtora Estrutura utilizou um sistema de reuso de água sistema solar sistema de energia solar para aquecimento de piscina quer dizer algumas coisas modernas que acabam reduzindo o custo do condomínio e acabam também contribuindo ao planeta esse jornalzinho aí esse jornal é dirigido ele é dirigido para engenheiros arquitetos que a filete tem a filete tem lá tem você me permite uma parte eu 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 escutei uma vez um comentário de um engenheiro um amigo meu e ele ele foi ele foi um pouco rude no comentário mas assim ele acha ele acha assim inaceitável você receber água tratada no teu prédio e utilizar essa água tratada para empurrar bosta na privada então esse tipo de empreendimento eu não vou ficar falando muito porque se não daqui a pouco eu vou ligar lá para o Toninho eu vou cobrar o Jabá viu Toninho da estrutura não é isso? é o Toninho não é? não o Jabá mas assim parabéns pela iniciativa porque assim não dá para você usar água de privada etc com água tratada na sabeste Fábio Ferreira só terminar Edu porque o Edu atropela estou brincando sorria Fábio sorria ele que falou que tu é Jabazeira não era isso era isso um abraço Luiz Carlos Ferraras um abraço para vocês todos para o Fabinho obrigado que está soneca hoje fica fica tomando Guaraná o dia todo chega a noite está chumbado mas todo mundo riu muito com a gente aqui então só tocando aqui quem deu a entrevista para a Sandra foi o Guilherme Martins e o Fred Martins que são os filhos do é a segunda ou terceira geração da estrutura é uma empresa familiar é uma empresa tradicional em Santos como outras grandes empresas está aqui como a Ingeplus que é do doutor Barroso também então são empresas tradicionais que continuam acreditando no mercado que esses últimos dois anos foi um momento que foi terrível e está retomando agora então são empresas que estão entregando então a gente tem que quem sabe não faz um anúncio até aqui no Conexão porque não é de dar um feedback com certeza com certeza não custa nada porque está colaborando não é Irene é não é Irene que conheceu Irene Irene Dias manda mais para o Estefan também que está vendo aqui a live está vendo a live está todo mundo Irene Dias está vendo tchau gente tchau pessoal obrigado valeu um abraço e fui tchau 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 tchau